ai meu deus não, pera ai to vindo eles? ta, ela ta de branco e ele ta de azul ainda não ajustei eles estão vindo pra eu tentar agora sim estão vindo, to atravessando a pista pera ai, cadê, cadê? ali eles ai to vendo ai meu deus tá vindo? ele foi ai amor gente, para de falar segura o filho atrás segura o filho atrás segura o filho atrás segura o filho segura o filho segura o filho atrás segura o filho